Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira, nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem os links para as matérias, para quem quiser aprofundar e saber um pouco mais, eu falo aqui um pouco por cima das coisas, todas elas já tem como base ali, tudo que eu falo aqui já tem como base short e real que foi postado no canal, então é realmente só para dar uma fechada aí na semana, a gente começa com CPI, desculpa aí, com CPI nos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o IPCA deles, vindo abaixo do esperado, em 0,3% mês contra mês, em abril, a taxa anual ficando em 3,4%, e aí quando a gente pega o core, o núcleo da inflação, tirando alimentação e combustível, a gente tem uma continuidade, pela volatilidade, a gente tem uma continuidade da redução, batendo agora em 3,6%, eu postei o gráfico num stories, mas basicamente se você pega o CPI core da inflação, você consegue ver o gráfico dos últimos meses com uma continuidade de arrefecimento, algum nível de estabilidade com esse período aí, com dados que parecia que ia, mas não ia e ficou ali meio conturbada e meio estagnada a inflação num certo nível, agora com a continuidade da redução, menor nível, se não me engano, desde 2021, algum mês de 2021, então espaço aí abrindo, dando continuidade naquele processo de arrefecimento inflacionário e abrindo espaço para eventual corte dos juros americanos. Aqui no Brasil a gente teve o BCBR recuando 0,32%, está vindo, se não me engano abaixo do esperado, agora não lembro aqui, mas 1,8% de crescimento no trimestre, então nada que aponte, uma recessão, nada, apenas aquela questão de dados intercalados, intermitentes ali que eu comento sempre, de alguns dados mais positivos, outros menos positivos, a gente viu o varejo respondendo super bem no começo do ano, o ICBR agora de março, fechando ali o trimestre, é um pouco mais fraco, está negativo ali em 0,32%. Quando a gente olha o analisado, nos últimos 12 meses, a gente vê um crescimento de 1,68%, ainda módico, especialmente com o final do ano e com o final do ano ali que foi mais fraco e agora esse mês também, está o mês de março. A gente tem dos ativos que não estão no portfólio, a JHSF, vendendo fatia em 4 shoppings ali e colocando 443 milhões de reais para dentro do caixa, algo aí, valor relevante para a operação, está na sequência a Aurem comentando agora recentemente que vai incorporar a AES Brasil, o pagamento ali é de R$11,55 por ação da AES Brasil, isso daí feito com 3 opções ali para os acionistas, que vai desde cash puro, de receber R$11,55 para cada ação da AES Brasil, até um mix ali, 2 outras opções que tem mix diferentes ali entre caixa, pago e ações da nova operação, uma vez que as duas vão ficar em conjunto e vão ser negociadas como bloco, como uma operação só, depois desse processo todo. Ainda há bastante coisa para acontecer, mas é o andamento que tem sido dado até o momento. A Rede Doar, vendendo a Doar, consultoria por R$800 milhões de reais, valor aí relevante para a operação, a gente comentou, se não me engano, semana passada a Rede Doar em parceria com o Bradesco para uma joint venture de construção de hospital e gestão de hospital. A 3R Petroleum e a Enalta anunciando acordo para a fusão, o conselho ali, acho que a Enalta também, mas o conselho que chegou em mim aqui, a informação inicial, é de conselho da 3R, aprovou o plano ali de fusão entre as duas operações, a Enalta deixa de ser negociada e os acionistas da Enalta tem como substituição, de acordo com o percentual setado ali, a emissão de novas ações da 3R e agora a 3R com a Enalta dentro da operação, então aparentemente aí vai para frente o 3R Petroleum com a Enalta, mais uma informação bem recente agora. A Petrobras, obviamente, forte assunto dessa semana, demitindo ali o Prats, já colocando ali Magda Chamberlain, alguma coisa assim, agora me fugiu o nome aqui, mas vai ter mais para frente ali o podcast falando um pouco mais dela, de qualquer forma, demitindo o Prats e levando junto 30 funcionários meio que de confiança dele que também foram embora na RAPA, basicamente aqui o governo fazendo aquilo que a gente vem comentando nas análises da Petrobras no canal há algum tempo, a ingerência consistente, cada vez mais forte na operação ali, aqui fala-se de possível aumento ainda mais no investimento, de uso maior ainda da Petrobras como braço de política pública do governo, me perguntaram, eu acho que é importante falar aqui porque está no portfólio, como é que isso aqui afetaria o Champact? Eu não vejo nenhum problema para o Champact, vejo inclusive benefício para o Champact porque por mais que seja negativo para a operação, por mais que como governança corporativa seja negativo, a gente não está comprado em Petrobras, certo? E não é algo que é novidade e surpresa, foi falado daqui 300 vezes nas análises, mas quanto mais a Petrobras investe, quanto mais a Petrobras toca fogo em dinheiro, independente de ser projeto válido ou não, mais contrato a gente tem, mais bid a gente tem para fazer em contratação e mais demanda tem por embarcação e mais serviço ao Champact presta. Então assim, para a gente ali no Champact, zero preocupado com isso aqui, é um movimento ali que acaba gerando mais demanda pelo nosso trabalho, para a gente é positivo, certo? Em geral, péssimo para a operação, governança e por aí vai, mas assim, não é como se não tivesse sido avisado 350 milhões de vezes aqui no canal, certo? Por último, aqui nos ativos que estão no portfólio, a gente tem a Oi, com os acionistas aprovando lá no começo da semana, grupamento de ações na proporção de 10 para 1. Reforço, que grupamento de ação não altera a operação, tem bastante gente vindo me falar, umas besteiras sem sentido assim, ah, mas o preço cai com certeza, não sei o que, pode ser que o preço caia, pode ser que o preço não caia, se você não consegue entender que não tem como prever isso, a questão é muito anterior ali, a questão básica de matemática e lógica que tem que resolver, não propriamente esse caso, e existe uma diferença aí que a galera não está conseguindo entender, que é entre correlação e causalidade. O fato de uma operação ter que fazer grupamento, é uma questão de regulamentação, quando o preço cai abaixo de R$1,00, geralmente esse tipo de coisa acontece por outras questões que não são pura e simplesmente vinculadas ao preço do ativo, certo? Você tem, no caso da Oi aqui, a segunda recuperação judicial com venda de vários ativos e blá, 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 então assim, o fato disso acontecer e gerar o processo de desgrupamento que é pura e simplesmente burocrático ali para a operação, não quer dizer que o grupamento está levando a operação a cair de preço, se for o caso de continuar caindo de preço, certo? Tem outras questões ali que afetam ridiculamente mais, é como eu respondi aqui um comentário agora há pouco, hoje, manhã ou ontem, falando justamente isso, o fato de ter correlação não quer dizer que tem causalidade, certo? O fato de 99%, chutando um número só para dar a compreensão do que eu estou falando, o fato de 99% das vezes que o preço cai ser lua cheia, não quer dizer que a lua cheia está causando a caída do preço, certo? Tem, até lembrei depois, tem um livro super conhecido que fala, não sei como é que eles estão agora, porque eles criaram uma cacetada de coisas depois do primeiro livro, mas no primeiro livro, o livro chamado Freakonomics, no primeiro livro eles falam só isso, eles basicamente só destrincham uma cacetada de momentos onde você tem uma correlação muito forte entre as coisas e não tem causalidade, de modo que parece super estranho, parece que uma coisa está causando a outra e não está, é pura e simplesmente correlacionado, não é causal, tá? Então assim, reforço, não temos aí no portfólio, tem um zero de motivo para ser tendencioso ou proteger a operação, mas grupamento não afeta a operação. Se tem algum efeito psicológico no mercado, qualquer coisa pode vir a ter efeito psicológico do mercado, certo? Mas o fato de estarem queimando gente não quer dizer que existe bruxa no mundo, então é por favor, assim, isso aqui é algo que a gente tem que evoluir aí no pensamento aqui no mercado financeiro brasileiro. Passando para os ativos do portfólio, Minerva com o Mercado Canadá aberto ao Paraguai, já com três plantas habilitadas, o que acaba sendo positivo para a gente naquele esquema que eu comento nas análises de arbitragem de mercados, foi comentado na análise passada, a gente tem análise para ser feita agora nesse final de semana da Minerva. O Uruguai, aliás, tem mais dois finais de semana de análise do portfólio, depois a gente começa a explorar análises fora do portfólio, imagino eu consiga matar, são 18 ações ainda. O Uruguai comentando agora que não tem decisão sobre a operação de venda de plantas ali no Uruguai, de Minerva para Marfrig, de modo que isso aí até o momento anula as notícias que aparentemente saíram no Uruguai, muito, imagino eu, por lobby do setor ali tentando empurrar uma situação, que já tinham mostrado descontentamento anteriormente, então o Uruguai, o Ministério da Fazenda, desculpa, da economia do Uruguai, dizendo que não tem nada definido ainda e as próprias operações, tanto a Marfrig quanto a Minerva, vieram falar que não foram comunicados sobre nada. Então me parece muito uma tentativa ali de empurrar o negócio pelo lobby local que não gostou da operação para tentar fazer algum nível de protecionismo, forçar o governo, forçar o braço, forçar a mão do governo ali. Passando aos podcasts, a gente tem o Estado Notícias falando com um economista aqui, falando sobre a questão da reoneração ali do salário, que o governo fala, uma cacetada de abobrinha que não faz nenhum sentido com relação à reoneração, que é positivo, que tem que tributar salário, blá blá blá, a última que falaram aí umas neiras do caramba, que ele não vai desonerar para os ricos e blá blá, toda vez que o governo quer falar alguma coisa, ele fala para os ricos, o governo passado falava para os comunistas, é como se isso daí fosse um argumento imune a qualquer tipo de contra-argumento, que é simplesmente imbecil. Então aqui ele explicando vários pontos ali do porquê que desonerar a folha, onerando a receita bruta, faz mais sentido do que desonerar a receita bruta e onerar a folha, parece bem óbvio para qualquer economista, mais ou menos, meia boca, não é difícil de entender. CBN, política aqui, falando justamente sobre a Magda Chambriar, é o nome da moça, que vai para a Petrobras e aí a Malu Gaspar desmembrando aqui o passado dela, o passado profissional dela, justamente para dar uma ideia de como é que vai ser, dar uma ideia aqui, o fato de ela ter sido ex-presidente da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, durante o governo Dilma, ele já dá uma ideia considerável do qual é a dinâmica ali, certo? E aí por último aqui, em português, o Pablo Hortelato, comentando ali, Hortelato, comentando um pouco sobre o Elon Musk, a dinâmica de negócio dele, conflito de interesse, a hipocrisia completa e a falta de consistência ética, moral, ideológica que o cara tem, mas aqui é mais um exemplo, e aqui é um dos poucos exemplos que eu consigo em português de alguém comentando, e o que ele fala aqui eu acho que ajuda bastante a entender o quanto não faz muito sentido ficar babando o ovo do cara, tá? PBS News Hour, falando sobre a questão do, aqui na verdade fala sobre Covid e a gripe aviária, mas é muito mais interessante a matéria pelas coisas que falam ali da gripe aviária, dá mais um entendimento de onde estamos, dá nada preocupante, mas dá mais um entendimento, o nome é What to know about new Covid variants and the spread of bird flu and measles, fala também de measles, de sarampo, tá? Na sequência a gente tem o Reuters World News, falando sobre também a questão da gripe aviária, o nome é Skull Cuddling Safe, do tipo, tá tudo bem de fazer carinho em vaquinha e outras perguntas com relação a bird flu, mas basicamente aqui falando, novamente, ele aprofunda mais sobre questões ali, sobre gripe aviária, bem interessante também, dá uma ideia boa ali de onde estamos no que tange isso. O Wall Street Journal, com o The Journal, falando sobre, é um episódio de várias, de uma série aí de vários episódios, falando justamente sobre Ozempic, Mundiaro, Wagovi, todas essas coisas de, esses shots, né, essas seringazinhas de emagrecimento, bem interessante, pega desde o começo ali do desenvolvimento da vacina, da vacina, da injeção ali até o momento atual e aí começa justamente, dizem que é o episódio 1 e a série continua, ainda estamos no episódio 1, mas vai ter mais, então bem interessante, o Tectonic, do FT, do Financial Times, que é um seriado voltado ali à tecnologia, agora também com uma série específica, falando só sobre a corrida chinesa para a supremacia tecnológica, então China's Race to Tech Supremacy, Shenzhen Speed, então falando ali da parte de Shenzhen, que é meio que o Silicon Valley, o Vale do Silício, na China, bem interessante também, é a primeira de uma série, eu vou acompanhar também, é bem, bem, bem aprofundado ali, ajuda a entender. O Search Engine, falando sobre um estudo aqui, nesse caso aqui, esse específico super ultra nerd, mas basicamente ali falando do efeito que tem a propagação do nome de um candidato, e aí ele fala que ele usa como exemplo aqueles negocinhos de vote em não sei quem que botam nos jardins nos Estados Unidos, é bem comum, ele usa isso aí como exemplo, mas basicamente ele fala ali justamente do nível de diferença que faz, especialmente em corridas, em disputas menos, com menos informação disponível, não presidencial e tal, mas de vereador, esse tipo de coisa, disputas com menos informação disponível, o quanto faz diferença a propagação do nome do candidato e o quanto aquilo ali afeta efetivamente o voto final em geral, é bem interessante, e isso aqui justamente incita ali uma discussão sobre o quão participativa deveria ou não ser a democracia e o quão tem um nível da participação que é excessivo e que acaba reduzindo o nível democrático, mesmo parecendo ser mais democrático do que antes, tá? Então o nome é Do Political Yard Signs Actually Do Anything? Na sequência a gente tem o Decor the Ring, e aqui também 100% nerd, nada específico com relação ao mercado, How the Jalapeno Lost Its Seat, falando, é uma discussão sobre as diferenças entre as pimentas e o porquê que o Jalapeno, uma pimenta típica mexicana, foi perdendo o sabor quando vendida em mercado e tal, não sei o que, perdendo o sabor, na verdade perdendo a picância dela, e aí toda uma questão da organização da indústria que levou eles a plantarem dessa forma e o porquê que isso aconteceu, novamente, eu gosto, mas é muito interessante, mas para quem quiser. A Bloomberg, que tem uma série chamada Big Take, que fala um pouco mais sobre questões mais aprofundadas, de forma mais aprofundada, agora eles estão com Big Take Asia, que é um Big Take só sobre a Ásia, bem interessante também, e eles começaram agora a série com um perfil ali, em duas partes, do Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, se não me engano, primeiro-ministro, nunca sei se é presidente ou primeiro-ministro, mas acho que é primeiro-ministro, e aí eles começam justamente a aprofundar de onde ele veio, como é que ele chegou ao poder, quem é o cara, eu acho que é bem interessante entender esses atores políticos, de modo que eu acho que isso aqui é bem relevante, bem positivo, muito bem feito, a Bloomberg tem esse Big Take que é muito bem feito sempre, está o nome aqui do primeiro episódio, The Rise of Modi, Part 1, Why India's Leader is So Popular Polarizing, e dá uma ideia mais aprofundada e sem viés, sabe, de que é quase chegando no final, a gente tem o Radio Atlantic, que todo mundo sabe que é um dos meus favoritos aqui, o podcast, está falando sobre contraceptivo masculino, e aí obviamente não é só sobre a questão técnica do contraceptivo masculino, tem toda aqui uma discussão sobre a forma como ciência trata sexo feminino e sexo masculino, especialmente no que tange reprodução, tá, o nome é Finally Male Controceptives, eu achei bem interessante, bem, bem, bem interessante, mas novamente, vai para cada um aí. Por último, para eu fechar aqui, o Search Engine novamente, falando sobre o desenvolvimento e a evolução de reconhecimento facial e algumas, alguns sites aí de busca que estão basicamente permitindo você buscar as pessoas pelo rosto e, assim, o nível de exposição que aquilo ali traz e o nível de zeragem de anonimidade que você tem hoje em dia no mundo, é uma discussão socialmente bem relevante, tecnologicamente bem relevante e, aparentemente, a gente já tirou o coelho do pacotinho, já não tem mais como voltar e o negócio está meio tenso. O nome é Should this Creepy Search Engine Exist? E por hoje, ficamos por aqui, tá, precisando de mim, estou sempre no arroba investir com sim, tá, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera como meio detalhe. Amanhã, nesse final de semana, a gente tem uma bateria aí de várias e várias análises do portfólio e aí, jogo que segue, domingo, o movimento da semana também. Valeu, galera, beijão!